Calcula a área do semicírculo. Parem o vídeo e vejam se conseguem descobrir. Então, vamos ver. Sabemos que a área de um círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, se pensarmos no círculo inteiro, se pensarmos no círculo inteiro, quanto vai ser esta área? Bem, dizem-nos quanto é que é o nosso raio. O nosso raio é igual a 2. Então, a área, se estivermos a falar no círculo inteiro, a área vai ser π vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é, obviamente, 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, a nossa área é igual a 4π. A nossa área é igual a 4π, mas isso corresponde ao círculo inteiro. E, por isso, eu não vou colocar esta resposta aqui. Pedem-nos apenas a área do semicírculo, ou seja, esta região aqui. Sendo assim, a metade do círculo, terei apenas que fazer metade deste valor. Então, em vez de 4π, isto será 2π unidades quadradas. É essa a área do semicírculo. Vamos fazer outro exemplo. Então, aqui, em vez de área, pedem-nos para calcular o comprimento do arco do setor circular, que é isto que temos aqui nesta cor azulada. Descubram este comprimento do arco. E podem ver que isto corresponde a 3 quartos da volta do círculo. Então, o comprimento deste arco será 3 quartos do perímetro. Então, e qual é que é o perímetro? Bom, sabemos que o perímetro é igual a 2π vezes o raio. Vezes o raio. E dizem-nos o valor do raio. Está aqui. É igual a 4. Sendo assim, o nosso perímetro é igual a 2 vezes π vezes 4. Vamos ver. Podemos simplesmente alterar a ordem pela qual multiplicamos. Então, é 2 vezes 4 vezes π. Isto será igual a 8π. 8π. Agora, isto é o perímetro do círculo completo. Se nos focarmos apenas no comprimento deste arco, ele será 3 quartos vezes o perímetro do círculo completo. 3 sobre 4 vezes 8π. E quanto será isto? Bom, 3 vezes 8 é 24 e a dividir por 4 é 6. Então, isto vai ser igual a 6π. Outra forma de pensar nisto. 1 quarto de 8 é 2, então 3 quartos será 6. Ou, outra forma de pensar nisto é, 1 quarto de 8π é 2π, então 3 disso será igual a 6π. Então, o comprimento do arco do setor circular é 6π unidades. E, mais uma vez, sabemos isto porque isto era 3 quartos do comprimento total. Eu sabia que isto são 3 quartos porque isto aqui é um ângulo de 90 graus. Isto tem 90 graus, que é 1 quarto da volta do círculo. Então, o comprimento do arco que nos interessa é 3 quartos do nosso perímetro. E aí E aí E aí E aí Abertura